Fala galera, aqui quem? Falou, vagabes manos, com um vídeo pra vocês de grichar. Eu joguei aí um modo esquadrão, vocês estão ligados, né, de madrugada, Fortnite, aquele Fortnitezão de sempre. E é isso aí, mano, espero que vocês gostem da partida, que ficou bem da hora também. E é isso, mano, fiquem com o videozinho e falou. Eu acho que a gente caiu um pouquinho cedo, né, gente? Na verdade, como faz esse? Vou tirar amanhã só, e eu vou cair tudo errado ainda. Ah, eu até chego, né. Ué, adianta ficar, tipo, abrindo e largando paraquedas? Não. Na verdade, adianta um pouco. Na verdade, adianta se você abriu paraquedas. Nossa, tem um esquadrão caindo lá, gurizada. Dois esquadrão. Eu tenho lá já, falando junto. Tipo assim, eu tô, eu tô muito errado. Eu também tô, olha pro lado aqui, bagaço. O Fê, se eu cair nessa casa aqui, já vamos dominar. Dominei, dominei. Partiu, partiu, partiu. Partiu, partiu. Vou cair aqui primeiro, acho que tem um, tem, 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 tem um baú aqui, vou cair. Na outra casa, tu viu, né, Petty? Sim. Na outra casa, na outra, eu não peguei rifle, cara. Meu amigo. Tem ninguém aí, Petty. Matou, Petty? Um foi, um foi. Tem outro, tem outro? Não sei. Não, não tem ninguém, Petty, eu só vi esse cara. Pô, eu peguei lança-grenada, não peguei rifle, cara. Eu também tenho lança-grenada. Quê? Ah, eu tô com um Sderp aqui. O Richard, vem cá. Ah, não, tu tem pistola, eu não tenho pistola. Não, eu sou uma Python azul. Não, 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 não. Bota pra mim, Petty. Tu tem pistola, não, tem Python, dá outra aí. Eu te dou uma pistola, eu te dou uma pistola. Richard, chega mais. Tem um Sderp. É tu que tá aqui? Tu que tá aqui? Tu caiu aqui? Não, não, não. Caiu aqui, caiu aqui. Vamos lá, vamos lá, Petty, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Man, roda aí, roda aí. Vamos lá. Ô, Petty, eu vou usar a minha escuda aqui pra preparar pra batalha. Matei, matei, matei. Uhum. Tem um mini escudo aqui pra você, e um Sderp, se você quiser. Não, eu já usei... Não, não é um escudo. Eu tô com lança granada também, devagar. Eu também. Vamos chegar sucrinando. Vamos naquela casa ali, vamos naquela casa. Ô, Petty, vamos naquela casa ali, vamos naquela casa. Tem, ali embaixo. Não, eu comecei a dar uma retada no cara lá. Eu vi, eu achei que tu ia cair, tipo, onde é que eu tava. Não, é que daí tu falou o cara na casa e daí eu falei, vamos. Daí tu, sim, daí eu fui. Daí eu vi que não. Tem dois caras atrás da casa lá que eu tô... Não tem nada aqui. Eles estavam na casa que você tava. Ai, merda, o cara que é atrás de mim. O cara que é atrás de mim. Eles tacaram um lado. Não, não tem. Peguei rift. Beleza. Vamos, vamos, partiu, partiu. Vamos lá. Não, me ajuda, me ajuda, me ajuda, por favor. Tenta, 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 tenta sobreviver. Vamos lá, e o Petman chegará explodindo tudo. Vou morrer. Não, não, não fala isso. Eu confio. Tá em mim, tá em mim. Nossa, mano, olha essa porra. Pô, esses caras cagam em muitos, velho. Tem quantos, tem quantos, tem quantos. Tem dois, três, quatro, quatro. Vamos chegar loprando, vamos chegar loprando. Sete. Tem sete, meu. Vocês estão dentro? Ou eles estão em cima da casa? Eu não tenho material. Nossa, mas não dá cara aqui, não, velho. Onde que eles estão? Eu acho que eles estão. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Por favor. Onde tá, onde tá, onde tá? Tudo aqui atrás. Fecha a porta e finge que não tem ninguém aqui. Eu te ouvi, eu te ouvi. Cadê os caras? Cadê os caras, pai? Tá tudo aí. Não tô vendo ninguém ali. Tá entrando. É, eu vi, eu vi. O cara aqui, o cara aqui. Eu acho que tá em cima, acho que tá em cima, acho que tá em cima. Ele construiu. Eu estou em cima, eu estou em cima. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Atordoinho, atordoinho. Onde tu tá? Eu tô chegando, eu tô chegando. Atordo tá ganhando. Vamos andar aqui. Mano. Ah não, não tô em cima não. Boa. Tem um cara aqui. Ah, é o pet, é o pet. Quem que é aqui? Não, é o pet. É aqui, é o pet. Tá morto, tá morto. Tem mais? O pet, o pet. O pet, o pet, eu te acertei, né? Foi mal. Sei, sei, não, de boa. Eu, na verdade, eu que fui na frente. Não, eu achei que eu tinha acertado no cara, tá ligado? Acertei no pet. Não, eu que fui na frente, na verdade. Ah, Jesus. Ah, tem três, trinta kit aqui, então. Pega medkit e pega escudinho pra vocês, sabe? Tem, eu tenho escudinho ali, também. Tem escudinho ali, também. Já tô com dois medkit aqui, cruzado. Ah, eu tenho um rifle aqui, alguém quer? Não, né? Beleza. Não, já tenho um rifle. Tem uma palha tão azul aqui pra você, quer? Ou... Não, não. Ou, quem quer mini escudinho, tem ali atrás, pet. Eu preciso. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui também. Tem um aqui, já. Ó, peguei. Ninguém vai pegar mini escudo? Tem aqui, velho. Eu tô com um kit aqui. Quem tiver kit. Pet, tem um ali atrás. Sobrando aqui, pet. Já peguei. Eu tô com um kit. Quem quer carregar kit? Quem quer carregar? Eu tô com três kit já. Já tô com três kit já. Não, pode usar, pode usar, pode usar. Ó, pega, pega, pega. Pode usar, pode usar, pode usar, pode usar. Usa, caralho. Eu não tenho lugar... Pet, eu vou te dar um tiro se não pegar. Usa, cara. Usa, usa, na má. Tá, temos que passar em figura, certo? Eu sei. Eu ia falar isso. Ó, tem item aqui, vocês chegaram, velho. Tem nossa granada. Ó, tem nossa granada. Tem nossa granada aqui. Tem espaço. Sim, os três já estão com nossa granada, tá ligado? Eu vou agarrar aqui. Tem mais mini escudo aqui, velho. Ah, foda-se. Eu tô com dois matchkits aqui, já. Não posso carregar mais. Sinto muito. Eu acho. Eu tô com um. Eu tô com um também. Os caras estão com um matchkits, velho. Tá, meu. Nossa, tem um baú ali, é impressão minha. Eu dei HS, tipo, eu acertei um tiro. E dei HS, daí eu pensei que foi no cara. Só que eu fui no pet. Ai, eu cheguei entre o locaço lá de Python, né? É que, tipo, você meteu bem na minha frente, tu viu, né? Sim, sim, é que eu fui te ajudar, né? E daí, tipo, na hora eu vou pular no tiro. Aliás, você quer uma Python azul? Bah, eu aceitaria, mas eu não tenho espaço. Eu tô com uma azul aqui, já. Ah, Python é zica, né? Eu peguei uma sniper. Ô, quem tem munição? Todo mundo tem lança granada, hein? Aham. Bah, sei lá. Meio desnecessário, tá ligado? Tantos, né? Eu também acho. É bom, é bom. Mas que daí dá pra chegar azul que não, né, grisata? Não, tipo, eu acho melhor, por exemplo, dois lança granada e um da munição que tem pro outro. Aí, um fica de rifle, tá ligado? Sei lá. Nice. Ô, Richard. Fala. Tá legal o modo espectador aí? Tá legal o modo espectador aí? Nunca nem vi. Nunca nem vi. Ai, eu odeio vir pro baixo. O que fazer aqui? O lago aqui. É uma necessidade. Tem que a gente já tá no sexo, né? Ah, mas foi muita injustiça, velho. O cara deu um tiro ali. HS, pá, perdeu todo o meu escudo, minha vida. Aí, do nada, quer uma 3 granada em mim. Ah, eu tô triste. Ali, 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 ali. Ai, tira isso. Tem dois, tem dois. Eu não sou oitento de um. Aqui, ó. É agora que serve. Lança granada, lança granada. Matei. Boa. Matei, matei, matei. Ele caiu, ele caiu. Ele caiu, ele caiu. É, shot. Mini escudo pra quem quer. Ó, vai sobrar aqui, vai sobrar aqui. Não, eu não quero, eu não quero. Pode ir. Vai, eu não tenho espaço pro mini escudo. Eu não vou tirar minha Python. Eu tiro. Eu sou o Sam Guerreiro. Eu tiro. Eu tô com uma Python linda aqui. Eu vi os maluco correndo lá dos Vira. Ué, os Vira não vi os cara? Não, eu tava com o meu paintball e dei um HBC. Ali, ali, ali. E daí eu só olhei um pouquinho pro lado assim, que eu tava olhando reto no zoeiro, tá ligado? Eu olhei assim pro lado assim, três, nego. Não, não é verdade. Quando eu ficar de noite, eu não enxergo nada. Só pra deixar bem claro. Ah, eu não enxergo normal, tá ligado? Porque eu jogo em 400 e... 400 e pouca, cê-merda. Eu tinha que colocar o outro. Só que daí... Não, então, véi. Ó, tem... Tem... Tem uma... Tem munição de 12 ali. Quem quiser. Eu preciso. Ali em cima da... Da torrezinha ali. Ali, Pet. Eu, ali. Tudo aqui, mano. Tô vendo que eu vou tomar bala pela... Pelo cu, véi. Tem um airdrop ali. Aonde? No chão? Aham. Tem nego na esquerda. Calma. It's a trap. Provavelmente. Calma, Zer. Não vai sozinho, Zer. Não dá uma de hit. Tô esperando vocês aqui, mano. Tô esperando vocês aqui, mano. Tô esperando vocês aqui, pessoal. Aonde nesse... Aonde na esquerda? Pegaram? Airdrop? Era na direita. 75. Vem à frente. Tô à frente. Tem nego aí, tenho certeza. Tem. Sim, acabaram de jogar airdrop. Eu escutei. Ali, ali, o cara. É, viu? Eles estão atirando em outros. Em outros. Ah, espera, espera, espera. Vou ficar na moita. Estou esturando pra cima do morro. Só espera. Vamos fazer que nenhum... Ah, eles foram pro morro. Eles foram pro morro. Nossa. Tem Dust the Pot. Nem foi. Eu escutei. Eu te juro pra vocês que eu escutei o cara atirando de Dust the Pot. Não é a pior. Tira era a mesma, tira era a mesma. Olha lá o cara conseguindo Dust the Pot. Corre aqui pra baixo, corre aqui pra baixo. Cata, cata, cata a cover desse cara. Eu tô na moita aqui, precisava. Ozeiro, mas tem nego ali. Mas aproveito que... Oi. Tem nego ali na direita, tá ligado? Eu sei. Vamos vir aqui, velho. A gente tá muito exposto. Vamos vir aqui nas casona aqui. Pode ser, pode ser. Nas indústriasita aqui. Tinha nego que subiu o morro, não subiu? Tinha. Era aqueles caras lá. Do... Drop. Eu não tô vendo ninguém aí. Tô ligado. Ó, tem uma M4 azul ali pra mim. Graças a Deus. Cuidado. Ai, assusto. Caralho. Ah, armadilha. Caralho, armadilha. Ai. Ah. 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 É, que é kit, usuário. É kit? Não, eu tenho kit. Eu vou destruir com a Python mesmo. Opa, tem nego atirando. Tem outro kit. Tem outro loot ali atrás, ali atrás, ali atrás. Pede. Eu tava olhando agora. Pera. Não entra nessa. Quer dizer, é outro loot não. Oh, que isso? Pô, tão atirando aonde, velho? Eu tô atirando a trap. Não, não. Não é isso. É outro estilo. Não, mas tem outros. É kit atrás aqui, ó. Aqui em cima do morro, na casa ali, acho. Nem fodendo. Eu tô mirando aí. Tem ninguém. Ah, lá, lá. Mesmo. De moita, tem um cara de moita. Calma, tem dois de moita, dois de moita. Duas moita. Eles vão mocar lá. Olha. Lá em 195. Ela tem três níveis. Tem duas moitas. Aqui no céu. Nossa, errei, mano. Ali, pet lá atrás. Viu, viu? Em 210 lá. Ah, é outro. Ah, mano, é muito estranho atirando uma moita, velho. Tipo, que o cara tá com a cara assim. Ó, mas tem um que tá mais pra esquerda, velho. Tô lá em S. Vocês tão avançando? Eles tão construindo, ó. Sim, eu tô avançando. Ó, tem um cara que tá vindo de moita aqui. O cara tá mirando em mim. Cadê ele? Tem um cara aqui em mim, velho. De moita. Ah, achei. Tem um cara aqui, velho. Não sei onde. Eu não tenho zapper. Um deles tá roxando em você. Nossa, qual lado? Em cima da casa? Nossa. Tem nego cravado aqui em mim, por exemplo. Tem dois avançados. Eu morri. Eu já subi. Dois, dois, dois aqui, curiosidade. Três. Tô chegando. Morrei. Tordei um. É daí que eu explodi tudo aí. Fudei, alguém morreu. Boa, pet. Boa, pet. Boa, pet. Pet, eu não morro. Matei. Porra. Me heal aqui. Ué. Pet, tá me healando. É, tô, é, tô. Pet. Nice, nice. É porque eu sou preto que eu sou pet, caralho. Eu ia falar a mesma coisa. Não, pet, não dá pra construir relance. Nem precisa. Ah, deixa eu sair aqui. Ai. Ai. Quem é que tem escudinho aí? Tem escudinho ali. Eu, tem, 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 tem escudinho aqui. Eu vou passar a coisa e vou usar o estudarp. Beleza. Caralho. Serviço salvar. Nice coisa. Pet jogou aí. Não, pet. Paz nada. Eu tinha tirado um HP, mas o pet mitou também. Ah, eu dei uma dosada. Esse é um folcolete também. Ah, pet, 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 tá deitando. Pet quer um escudinho? Pega aí. Calma aí. Joguei ali. Vocês já montaram tudo? Sim. Pode chuseiro, tá, com menos agafeto que eu. Oh, eu dropei. Eu vi, eu vi. É ali de, de NE. Da onde? Lá nas fábricas. Onde a gente tava, lá nas fábricas. Tá. Onde tá o drop? Tá aqui na árvore. Não sou da árvore. Oh, cuidado. Tem nego em NE. É o safe, é o safe. Vai nessa árvore aqui, velho. Caiu aqui. Pô, tem nego lá nas nossas fábricas. Ué, não abre. Não abre. Não, não. Você não dá tiro aí, não. Você dá tiro no balão, porra. Calma. Estão fazendo o que, time? Lá. Ah, legal. Tá bugado. Esperamos. Ah, agora foi. Vai, está atirando. Ali nas nossas fábricas. Ah, pega essa porra aqui mesmo. Tem quantos minutos? Ah, posso usar o pitch? Pô, nas fábricas. Nas fábricas tem nego. Calma, Pet. Não dá cara, tu vai morrer. Não, 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 não. Eu só tô... Dois idiotas catando. Tem lá, tem lá. Tem na nossa direita lá. Em 75. Vi. Lá em cima das casas. O nosso, os caras tão tretando. Cataram o drop. Os caras tão muito mortos lá. Burisada, tipo, tão se tretando lá. Cês viram? Mas quem é que tá morto? Pessoal da fábrica? Olha lá, ó. Tá em 75. Lá na casinha lá, os caras tão tretando. Eu vi, eu vi. Aqui, nossa frente, nossa frente. Um. Ali, onde a gente matou os caras. Ah, é verdade. Através essa casinha de pedra. Através essa casinha de pedra. Acertei, acertei, acertei. Nossa, você tá. Tu também acertou. Alguém acertou. Os dois, os dois tão mortos. Vamos lá atacar o nosso gravado. Nossa, bom. Um tá morto. Opa, tem negro, tem negro. Tem negro, tem negro. Fudeu. Eu vi, eu vi. Vindo da esquerda. Eu vi, moquei, moquei. Relaxa. Não vai, não vai. Tá vindo lá dos caminhões. Sim. Ah, lá, lá. Eles entraram na casinha. Eles entraram na casinha. Eu vi, eu vi. Qual carro? Na casinha de pedra. Eles estão mortos. Eles estão mortos. Pede, vem mais pra cá. Pede, vem mais pra cá. Nego lá e... Não, eles não conseguem ver. Tem negro em N. Em N lá, mirada. Vocês viram? Ó, em N. Ele caiu, ele caiu. Ele tá avançando, tá avançando. Pros carinha da... Ah, não tem mais um dele não. Espera, ele caiu no morro. Ah, mexeu, mas não. Uma árvore na minha frente. Olha, eles estão tretando lá. Vamos, 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 vamos. Vamos ficar aqui, gente. Tá nasceito. Tá nasceito tão sereno. É o cara costa. Nossa. É o cara costa. É o cara costa. É o cara costa. É foda. Tem mesmo? Tem. Mais um. É ali. Tiro. Eu fui, eu fui, eu fui. Olha o drop aqui na nossa frente, gurizada. Literalmente. Nossa, pior. Ai, fodeu. Ué, eu tô... Eu tenho que rodar medkit. Eu vi aqueles malucos de bazooka. Tá, não tá vindo da gente. Pô, vocês viram, né, onde aqui tá vindo? Tem o nego na direita. Cara, tem o nego na direita. Atrás das armas. Onde é na direita, velho? Aqui, mano. Nossa, na direita. Tem 75 em cima do meu. Ah, sim, eu vi. Derrubei um lá em cima. Ó, tem o nego aqui na casa de pedra ali, ó. Sim, eu. Tem o nego na casa de pedra ali. Tem o nego lá em cima do meu. Matei. O da casa de pedra. Boa, boa, boa. HS, HS. Tem outro. Não, não. Ele tá sozinho lá. Ele tá sozinho. Ele vai morrer, ele vai morrer. Não, tem outro lá. Não, tem outro. Tem o nego no drop. Tem o nego no drop. Taca lá, taca a lança lá, pet. Boa. Nice, pet. Tem outro. Aonde? Boa, mataram, mataram. Mataram? Onde, zoeira? Onde, zoeira? Aqui na frente, velho. Sim, eu sei, velho. Mas, tipo, calma. Ali na... Eu tô ligado. Nos container lá. É, lá na casa de pedra. Não, casa de pedra. Nos container. Tem na casa de pedra. Tem aqui na frente. Nossa, tem um tipo. Um, dois. Ah, zoeira. Tão construindo na minha frente, zoeira. Pô, é só nós e eles. É só nós e eles. Certeza. Não, tem nego na frente. Na direita, na direita. Tem um cara. É. Não. Tem nós? Tô vendo. Tem dois. Ih, tão avançando em nós. Matei. Tem outro. Boa. É, esse aí. Você pede. Você é o outro. Cuidado da bazuca. A bazuca dos caras. Tem outro cara? Não. Fio. Tá aqui dentro. Tá morto. Matei, matei. Eu tô morto. Eu tô morto. Eu tô safe, eu tô safe, eu tô safe, eu tô safe. Cadê os caras? Ah, eles estão ali. Eles estão ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Cara, eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto. Ganhou uma durizada. Linda. GG. GG. Quanto vocês mataram? 6. 5. Nice.